Bom, é o seguinte, a gente está muito confortável para falar, porque eu vou contar algumas histórias aqui, é importante contar uma história. O Campello sempre foi nosso candidato, né? Nós entramos na eleição de 2017, com o Campello candidato lá em março, abril, sei lá, de 2017, iniciamos uma campanha, ficamos com o Campello nessa campanha praticamente inteira. O Campello resolveu, Campello não, desculpa, as duas chapas, a Sempre Vasco e a Frente Vasco Livre na época, resolvendo se unir, precisava dessa solução na época. A gente achava que era a melhor solução para poder ganhar a Dorico, foi uma união de sucesso, né? Realmente foi, porque conseguiu realmente ganhar a Dorico. Fomos para a boa, a Identidade Vasco, que era um grupo bem grande, aliás, é até hoje, grupo do presidente do Conselho Deliberativo, do presidente do Conselho Fiscal e do primeiro vice-presidente, resolveram ter essa mudança e ter esse racha antes da eleição da Lagoa. Nós achamos por bem, achamos por bem, achamos por bem manter o voto que a gente tinha dado na Assembleia Geral dentro da Lagoa, dentro da sede da Lagoa, quer dizer, na eleição dentro do Conselho Deliberativo. Nós achamos que era o melhor, porque a gente já tinha feito isso na Assembleia Geral, para manter nosso voto. A Identidade Vasco, para tomar a decisão, nem nos consultou, fez uma reunião lá e resolveram fazer esse racha com a Assembleia Vasco. E aconteceu o que aconteceu, eu, inclusive, discuti com o presidente Alexandre Capello no dia da eleição, mas a acusada fez o caminho que ela achou que deveria fazer naquele momento, e não é assim que foi feito. Ficamos três meses sem nenhum tipo de vínculo com o clube, de final de janeiro até final de abril, início de maio, quando nós fomos chamados, na época era o Adriano, o Adriano, o Carlos Fonseca e o Capello, para falar, ó, a Identidade Vasco vai sair e a gente vai precisar de gente para ajudar lá. Nós fomos ajudar o Vasco lá naquele momento, e nós fizemos duas, isso é importante, acho que eu nunca falei isso, nós fizemos duas exigências lá. Primeiro, que a Identidade Vasco saísse toda, que a gente não tinha mais nenhuma afinidade política com aquele grupo, era um grupo que nos subestimou, principalmente a gente que estava na mesa discutindo, nós fomos subestimados pela Identidade Vasco, e essa foi uma exigência, e outra exigência foi a seguinte, que o Capello provasse que ele estava lá para fazer uma transformação, e que emitisse, como eu falei, isso foi final de abril, e que ele emitisse um balanço correto, um balanço auditado e um balanço correto. O Capello fez as duas coisas, a Identidade Vasco saiu toda, só ficou o Alexandre Capello, e o grupo saiu, que não era mais a Identidade Vasco, porque todo mundo saiu e ele ficou, e ele emitiu um balanço realmente conforme a gente imaginava, um balanço bom, um balanço que o Eurico até contestou, soltou um balanço paralelo, enfim, a história é longa. Então a gente falou, não, tudo bem, o cara deu uma cena de que realmente ele roupeu com o hardcore, com a galera mesmo, que estava apoiando tudo aquilo lá que aconteceu na Lagoa. E assim começamos a trabalhar, e apoiamos o Vasco, apoiamos o Vasco, até hoje, até hoje. E sinceramente, cara, eu ouvi diversas, eu não quero voltar nesse assunto, porque essa picuinha, esse problema político, passou e não ajuda mais nada o Vasco daqui pra frente, absolutamente nada, não ajuda mais nada. Mas foi uma falha política, e entre a falha política que aconteceu e tudo que o Capello vem fazendo pelo Vasco até hoje, eu fico com tudo que o Capello vem fazendo pelo Vasco até hoje. Isso é uma opinião pessoal, isso é uma opinião pessoal. Depois o André pode falar, o Marcolan, o Sérgio, o Paulo, o Edson, isso é uma opinião pessoal. Entre ficar remoendo uma falha política, e eu já ouvi todos os agentes dessa história, todos. E tem, sabe, assim, não tem santo na história, tá bom? Não tem santo na história. Não pensa que um lado é santo, o outro lado é o capeta, que não é. Não tem virgem nesse redevú, como diria meu avô, entendeu? Então, não tem santo na história. Cada um tem a sua razão. Da mesma forma que nós fomos subestimados pela entendida. O Capello também teve problema com o Júlio lá entre a Assembleia Geral e a eleição do Conselho Deliberativo, e isso passou, cara. Hoje eu sou amigo do Capello, o Conselho do Capello é um amigo meu. Eu sou o cara que fala na cara, ele também. Assim, a gente tem o mesmo ideal, que é trabalhar pelo Vasco. Nós acertamos nossas contas muito bem, graças a Deus. O Capello já me ajudou, inclusive, na saúde que eu tive aí, porque o Capello é médico. Então, eu, sinceramente, botei uma pedra nesse passado e hoje eu vou brigar, vou fazer campanha para que o presidente Alexandre do Capello seja reeleito. Simples assim. Porque eu não vou votar pelo Capello, nem vou votar contra o Roberto, nem contra o Júlio. Eu vou votar pelo Vasco. E o voto pelo Vasco, na minha visão, é reeleger o Campello e dar continuidade a esse projeto bem-sucedido no clube.